Muito bom! Gostei realmente aí da Siriema. Vocês fizeram lembrar do tempo de garoto. Eu morava numa casa assim, a Siriema botava debaixo da casa e cantava assim mesmo, que vocês faziam na viola ainda, o cantar da Siriema. Parece um pouco, né? Não, é gostoso, tinha um bando lá, rapaz. E aqui na cidade grande não tem mais Siriema, né? Mas isso é muito, é fantástico isso aí. E outra, vocês tocam bem. Obrigado. Vocês fazem um barulho bom aí, viu meninos? Obrigado. Além de cantor, são músicos. Obrigado. Tudo bem, então. Vamos partir para mais uma aí, que a turma está pedindo aí, a turma quer. Falar em pedindo, eu quero agradecer o deputado Aldemar, que ligou aqui, parabenizando o programa. Obrigado, deputado. Ele que está, diz que todo domingo não perde um programa. É deputado estadual Aldemar. Obrigado pela audiência. Então, vamos partir para mais uma, que o povo quer música. Vamos fazer o pagode novo, composição nossa e do Gervásio também. Legal. O pagode novo, então. Vamos lá, conferimos. Valeu. Os problemas eu resolvo nas cordas desta viola, as dores do coração, ela que me consola. Nunca chorei por amor, quem chorou foi a viola. Viver sem esta viola para mim é um tormento, sou um homem apaixonado por este belo instrumento, Com uma viola em meus braços. Com uma viola em meus braços, passo fome e eu aguento. No sertão onde eu nasci, esta viola foi princesa, hoje nos palmos do mundo eu só tenho uma certeza, E esta viola em meus braços. E esta viola é a rainha, que encanta a nossa nobreza. O ponteio da viola em meus braços. O ponteio da viola, o Alexandre arrebenta, Samuel no violão, a moçada não aguenta, com esse pagode novo. O ponteio da viola em meus braços. E esta viola em meus braços. O ponteio da viola em meus braços. Oh, sua fama só aumenta. O ponteio da viola em meus braços. O ponteio da viola em meus braços.